1 a 0 Paulo Abre o pra cá aqui no estádio Paulo Brochado Nossa Senhora de Fátima 1 Amabap 0 Final de jogo aqui no estádio Paulo Brochado Nossa Senhora de Fátima Bora Fabinho Vence o Amabap Se cacifica para a final Do Campeonato Municipal 2019 Grande partida aqui Jogadores Amabap Zezinho Experiente Zezinho Um jogaço e uma classificação Dentro de campo merecida Merecida É porque durante a semana Foram faladas muitas coisas E está provado que futebol é dentro de campo Fora de campo não resolve nada não É dentro das quatro linhas Valeu Zezinho Parabéns as duas equipes aí Valeu Zezinho É a galera do Amabap aqui Todo mundo Genil Guerreiro Genil Um jogo aqui Casa cheia do Paulo Brochado Classificação do Nossa Senhora de Fátima Normal É o que todo mundo esperava Nossa Senhora de Fátima na final Tem outro não Falava que esse time aqui era pequeno E agora está aí Para quem falou Mandaram mensagem Falaram que não me conhecia Que ia ganhar o jogo Dava um gol Queria apostar dinheiro Está aqui Nosso time é unido Tem amizade Isso ganha o jogo Valeu Janil É o jogador aqui É o Zagueiro Baltazar No chão aqui Exausto Chorando Né Depois de uma grande partida Presidente Você é o mioco Você é o mioco Baiano Baiano Por favor Sai de cada esporte Baiano Eleita Sai de cada esporte O melhor jogador em campo Foi expulso Mais uma grande atuação Parabéns Eu agradeço pela oportunidade Muito obrigado ao Cara da esporte Estamos na final Ficar de fora da final Mas o sentimento Qual o sentimento Fazer um jogaço desse Ficar de fora Baiano Ah o sentimento Eu confesso que é Que é muito ruim Mas eu vou estar Do lado de fora Como se eu estivesse aqui dentro Dando minha garra Dando minha força lá fora Para o meu time Ser campeão Valeu Baiano Parabéns É a galera Aqui do Nossauro de Fátima Continuando Vitor Vitor Goleirão Vitor Aqui Alegria que não falta Uma grande vitória Do Nossauro de Fátima E vai para a primeira vez Na final Com o futebol Para a doença Graças a Deus O professor O presidente Esteve fez um grande trabalho Agradecer também A participação Do Armabab Fez um grande jogo As duas equipes Respeitou a todo momento E é isso ai cara Tô no futebol Tô morto não É a galera aqui O site Cada esporte Continuando Continuando aqui Vamos falar com o Matheus Jogador Novo Mostrando experiência Jogador Da base Para a equipe Para a equipe principal Parabéns Matheus Uma grande vitória Agora a primeira classificação Do Nossauro de Fátima Do Nossauro de Fátima Do Nossauro de Fátima É aqui ator É o time O churrelinho Carna A galera A galera Faz uma comemoração Amaral É o meu piru Lá ouro Lá ouro Lá ouro Lá ouro Lá ouro É a comemoração Da equipe Nossa Senhora de Fátima Esteve Esteve Sai canal esporte Primeira vez Na final do campeonato De futebol Paracatu Na raça Na garra E a equipe Fazendo a boa campanha E merecida na final É histórico É histórico Não tem nem como O trabalho foi para isso Nós trabalhamos o tempo todo Eu acho que o nosso Fátima mereceu Agora só comemorar E sempre para voltar Na segunda-feira Pensando na final Você montou um elenco De alto nível Este ano Jogador experiente Com o campeonato Podendo trazer Jogador de fora A importância Desses jogadores Igual Ricardinho Brinquim Jogador experiente Agrupando com essa Catum de Paracatu Isso aí Deu liga Final agora A importância é muito grande Com o reforço que a gente trouxe Com as pradas da casa Com o jogador da cidade também A gente veio somar com a gente E tudo certo E está aí o nosso Fátima final Valeu Diego Vamos falar aqui Amaral Não Eu sei Vamos começar aqui Está começando aqui Experiência de Zezinho Com Diego Roqueiro Diego Grande jogador Tireiro com o futebol O que aconteceu com a equipe do Amaral O que aconteceu com a equipe do Amaral Realizado A equipe não deu liga Chega dia de jogo Tem jogo A coisa que não dá certo É porque tem coisa que não dá certo Eu tive a bola no primeiro tempo Ali que eu explodia lá na entrada Aí você já vê que A sorte está por lá Mas infelizmente fazer o que é futebol A gente tem que aceitar perder Quando ganha é bom Perder não é bom Mas eu saio de cabeça erguida Porque eu sou um homem Eu não aceito perder Diego O Saio de Cada Esporte Parabeniza Não só como atleta Mas como homem Personalidade Esse depoimento seu Mostrando que o importante É a competição Sair de cabeça erguida E respeitar o adversário Parabéns Diego Eu saio de cabeça erguida Cadáver Vou ser sincero Parabéns pela equipe Do nosso site Fátima O Amabate Lutou até o final Tanto é que Os quatro melhores Chegou até o final Então Tem que passar um Infelizmente passaram eles O desejo de boa sorte Até o próximo campeonato Valeu Diego É o Saio de Cada Esporte Encerrando seus trabalhos Vamos falar aqui Zagueirão Zagueirão Favim Favim Por favor Zagueirão Xerife Sempre Honrando a camisa Que veste Vestindo a camisa Que o Flavinho Para dar essa entrevista Importante Está ali o torcedor Sododa Flavinho Você é considerado Um jogador De garra Dedicação Por onde você passa Você honra a camisa Agora com essa camisa Do nosso site Fátima Chegando mais uma vez Na final de futebol Para a Gatinha Boa tarde É interessante isso Que a gente veio Para somar Na equipe Do nosso site Fátima Equipe de jovens Chamou pessoas Mais experientes E é o fruto Do plantinho nosso Então a gente merece Isso E essa mesca Com o campeonato Aberto Com vários jogadores Vindo de fora Como se sente Vestir a camisa De um time Que chega pela primeira vez Na final de futebol Para a Gatua E o trabalho Do Estevam Na frente Do nosso site Fátima A frente Do trabalho Do Estevam É trabalho Infelizmente Se você planta Você tem que colher Então a gente Está plantando Para a gente colher Para o outro Fabio E agora A Moreira E Novo Horizonte Esperar Tem preferência Agora esperar O importante Também é a classificação É esperar Agora a gente Fez o trabalho Nosso Trabalhar na semana E esperar O que vier lucro A gente já fez Um trabalho histórico No nosso site Fátima E hoje A gente só tem a agradecer Valeu Fabinho Parabéns Obrigado Valeu Fala Cordeiro Rogério Por favor Treinador Aqui do nosso Saurio de Fátima Você é o comando Nosso Saurio de Fátima E nosso Saurio de Fátima Chegando pela primeira vez Na final do campeonato De futebol Paracatu Parabéns Pela classificação E qual a emoção De estar na frente Dessa equipe Chegando na final Do campeonato Ah Cadá Igual você falou Nós estamos Vindo trabalhando Desde o início Entramos no campeonato Preparado Para isso aqui Isso aqui é um fruto De um grande trabalho Sabe A molecada Está todinha aí E o pessoal só fala Nos times mais grandes Agora hoje eles viram O que é o nosso Saurio de Fátima Entendeu Então nós estamos aí Vimos no campeonato Brigando, lutando Subindo de degrau a degrau Chegamos no degrau Que nós queríamos E agora é disputar a final Eu já tinha o prazer De ser campeão Por várias vezes Um time de bairro Um time que não tem campo Para treinar muitas vezes Mas ver o esforço Do presidente de Estevro O esforço seus E a cada ano Nossa Saurio de Fátima Se reforçando Fazendo um plantel melhor Esse ano um plantel De alto nível De acordo com a competição E parabéns pela classificação A respeito do Estevro A gente dispensa Até comentário do Estevro O Estevro largou Muitas coisas lá fora Boas propostas No profissional Para estar aqui No nosso Saurio de Fátima Hoje Porque nós sabíamos Que com ele aqui na cidade No nosso Saurio de Fátima Viria diferente Então nós mostramos Para todo mundo aí Ele perdeu Grandes propostas lá fora Rejeitou Grandes propostas Mas ele está vendo Fruto dessas propostas Que ele dispensou Então agora É nós focar Para a final Dia 27 Que seja o vencedor Que for Nós estamos preparados Para jogar a grande final Parabéns e sucesso Eu que agradeço Boa tarde Que eu toque Bola é pequena De repente a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Cada dia E o salão Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que são o vencido E não deixeis Cair a instinação Mais do mal Amém Ave Maria Rejeita Graças a Deus Por nós Bendito é o fruto Vosso Espírito Jesus Santa Maria Mãe de Deus Algarve os nossos pecadores Agora é a hora Nossa Vossa Amém 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 Um pouquinho de barulho A graça A graça Deu certo Conseguimos Sair da frente Para cá Sofrimos um pouco Soubemos Resistir o ataque do adversário graças a Deus saímos com a vitória agora é concentrado, rumo à final é a galera do nosso Aldi Fátima Sácaro Esporte aqui é ao lado de Paulo Henrique autor do gol da classificação do nosso Aldi Fátima sobre o Amabap Paulo, parabéns pelo gol e a primeira vez que a equipe do nosso Aldi Fátima chegou na final do trepanado tão importante igual de Percatura agradecer pela vitória pela classificação jogamos um jogo pegado não sei não quebramos a final Paulo, o que é pensar desse campeonato? o nível do campeonato de Paracatu você que vem de fora atuando pela equipe do nosso Aldi Fátima o que você está achando desse nível do futebol perto do Ensa? o nível do futebol aqui é muito bom muito organizado gostei muito de jogar valeu Paulo, parabéns para você e sucesso aí